Olá, meu irmão, minha irmã. Olá, meu irmão, minha irmã, chegamos ao quarto domingo do tempo do Advento, para este domingo 18 de dezembro, temos o texto de Mateus, Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24. Você pode até observar aqui as quatro velas, cada uma delas representa uma das semanas do tempo do Advento. Foram acesas as quatro, exatamente para significar, essas quatro semanas, que a luz da esperança penitencial, da vinda do Messias Salvador, esta luz, quatro velas, como se fossem aqui ilustrados quatro cantos do mundo, assim se pensava na antiguidade. O mundo todo é iluminado pela esperança da vinda do Messias Salvador. Eu falei, o texto para este quarto domingo do tempo do Advento é Mateus. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 24. Como sempre, primeiro a leitura, seguida da explicação. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, pois o que nela foi gerado vem de Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. Ele não conviveu com ela, enquanto não deu à luz o filho ao qual lhe pôs o nome de Jesus. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho do quarto domingo do tempo do Advento. É curioso, Lucas, para falar do nascimento de Jesus, acresceu, apresentou antes o anúncio do anjo a Maria, lá em Nazaré. Entrou onde ela estava, assim, Lucas. A interrogação de Maria, como acontecerá tudo isso? Não tem ouvido a matrimonial, a resposta do anjo, o Espírito Santo. Dade Maria, então, o assentimento, eis a serva do Senhor. Uma atmosfera toda mística. Mateus, não. Qual dos dois é mais exato ou preciso ou descritivamente mais confiável? Nem Lucas, nem Mateus estavam preocupados em descrever detalhes da história, de como se desdobraram as sequências dos fatos. Não. Eles querem apresentar a relevância teológica e o fato, a realidade teológica, que, mediante a qual se deve interpretar fatos históricos. E aqui, Mateus. Vamos tentar compreendê-lo. Ele não pretende dizer como aconteceram os eventos todos. Ele quer mostrar ao seu leitor que aquele filho daquela jovem Maria é filho de Deus e que participa da história humana. E usou uma linguagem própria para os leitores daquela época, leitores aos quais ele se dirigia, que era um grupo de pessoas imersas numa história cujo caminho de interpretação dependia mais de esquemas teológicos do que de detalhamentos fácticos. O que pretende o evangelista? Vamos tentar compreendê-lo. Achou-se grávida aquela jovem antes da coabitação ou do convívio com o seu marido prometido. naquele tempo, primeiro se festejava o matrimônio e um ano depois é que os nobentes iam para uma mesma casa. Foi nesse período que Maria tornou-se grávida. José, suas dúvidas, seus interrogativos, pois que a cultura daquele tempo propunha que o homem traído era assim que se deveria interpretar o que estava, o que se via. Não é que Maria pudesse ocultar ou estava grávida mais só um pouquinho, né? Como se fala? Os sinais se faziam evidentes. E eis José, homem justo. Justo por quê? Porque mais do que reclamar direitos seus, preferiu evitar humilhações à aquela que se via grávida antes do convívio com José. Havia até algumas indicações de setores religiosos mais severos daquele tempo que orientavam ou propunham, embora não se fizesse, assim não se fizesse, mas se propunha, que deveria, sim, esta grávida ser apedrejada em praça pública. Olha a severidade com a qual se interpretavam tais fatos. O da gravidez antes do matrimônio. José, porque a amava, não queria humilhá-la. O sonho. Para a época, supunha-se que Deus se revelava pelos sonhos. Hoje nós sabemos e a ciência explica o sonho. Não era assim naquele tempo e se tentava buscar respostas, pois que se pensava que Deus falava através dos sonhos. O que aconteceu com ela é obra de Espírito de Deus. Nossas Bíblias até dizem obra do Espírito Santo. Mas o texto bíblico não põe o artigo O, obra do. Espírito é força, vigor. O que aconteceu nela, a gravidez, resulta das disposições de Deus de participar da história humana. Então, José, sua colaboração, qual? Chamarás o nome de Jesus. Nomear é assumir a paternidade, é aderir à missão. Jesus, o nome, significa a missão que essa criança vai ter. Assim se pensava naquele tempo. Então, José, vais reconhecer, ao nomear, vais dar enunciado ao destino deste Deus conosco, Emmanuel. em, junto, anu, em hebraico, também aramaico, nós, el, Deus, Deus está conosco. O nome social, Jesus, Deus salva. José, queira, pois, oferecer tua história, tua capacidade de ser pai, tua masculinidade, tua identidade pessoal de homem do povo eleito. Oferece tudo isso para cuidar desta que aceitou ser a mãe do Salvador. eis a missão e o detalhe daquele homem justo. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. Renunciava de um lado e aderia de outro. Eis aí um homem justo. acolhe o querer benevolente de Deus e colabora com ele para que a humanidade tenha entre os seus o Salvador esperado. É esta a teologia que o evangelista Mateus pretendeu para os que querem e se preparam para receber o Messias que vai chegar nas celebrações do Natal. Música 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 Vamos agora à segunda parte do nosso programa. Vamos orar partindo das imagens dos gestos e das palavras que contemplamos na primeira parte. O que lemos que compreendemos que interpretamos na primeira parte. Música 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 Mas para tanto agora é um gesto de espiritualidade um ato de oração aqui é preciso que contemos com a participação do Espírito de Deus. Ele faz parte da nossa interioridade da nossa intimidade desde os tempos do batismo. A trindade habitou em nós como poderíamos falar teologicamente. então para esta assim chamada composição do lugar interior é preciso que condicionemos o nosso corpo. Põe-se então em uma posição que favoreça o recolhimento, o silêncio, a quietude interior. Se lá dentro as coisas estiverem agitadas, todos os silêncios de fora serão insuficientes. Feche os seus olhos, respire profundamente uma vez, lentamente, tanto levando o ar para dentro, quanto expelindo-o, sem pressa. uma vez, uma segunda vez, mantendo os olhos fechados, tente senti-los, isto, sentir os próprios olhos. não estamos a orar, mas queremos predispor o corpo e para sentir estes olhos, sem tocar neles, é preciso concentração. Todas as atenções estão voltadas para percebê-los. Os olhos, primeiros olhos, depois os ouvidos, sinta os seus ouvidos. Continue a respirar lentamente. Tente sentir o seu coração a pulsar no seu peito, movimento permanente, jamais cessa. Uma espécie de abrir e fechar-se. abre-se, fecha-se e bombeia. E a vida é como se fosse a gratuidade de Deus a percorrer cada uma das nossas células. Eis quem somos. Mas somos mais. E aqui começamos a orar. Somos portadores daquela força viva de Deus que vivem em nós o Espírito Santo. Vamos pedir ao Espírito Santo que condicione, modele nossa inteligência, nossa imaginação, nossas vontades, nossos desejos, nossas percepções. de que modo? Uma oração simples. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei o fogo do vosso amor. Iluminai-nos para que possamos, com motivações renovadas, acolher a palavra de Jesus Cristo no Evangelho, acolher a história, mas especialmente a pessoa de Jesus no nosso coração, na nossa inteligência, na nossa capacidade de comunicação. Vinde qualificar-nos a pronunciar com alegria a presença do Senhor em nós e a pronunciar com encantos a palavra do Evangelho que nos é revelada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. agora vamos imaginar aquelas cenas a pouco foram lidas, foram também explicadas. Vamos tentar observar o nosso jovem José lá em Nazaré. Era uma pequena cidade, uma pequena vila, uma vila muito pobre. No centro da cidade, da vila, havia uma nascente de água, uma fonte. Todos se serviam daquela fonte. e Maria descia da colina, era uma cidade em meio a várias colinas, talvez descesse. Certamente descia para ir até o centro da vila com algum recipiente para buscar água. e grávida. E os sinais apareciam. Tente imaginar as cenas. Uma pessoa olhava, outra entreolhava, entre si talvez se falassem o que aconteceu. Ela é humilhante para José. Já sabemos na linguagem do nosso tempo que apelido vergonhoso se dá a quem passa por situações desse tipo. E eis José inquieto, exposto à maledicência humana, tanto ele quanto ela. E ele a se perguntar, mas amava aquela jovem e era justo. poderíamos tornar compreensível e até lógico que ele se irritasse, que se revoltasse, que agisse, que quisesse de fato dar vazão às suas fúrias. Mas era um homem justo. O que é justo? Não é a pessoa calma, não é a pessoa passiva ou pacata, justo é aquele que diante das situações mais distintas e diversas, deixa-se ensinar pela verdade de Deus. Talvez se tratasse do direito de Deus e não do direito pessoal dele, José. Mas podemos vê-lo inquieto. talvez fale menos, talvez não dê aquelas gargalhadas felizes com os amigos, talvez saia cedo para não ser visto e volte tarde para não ser humilhado. E ei-luá, buscar um meio para não humilhar era jovem e o seu sonho ou outro formato, mas ele se convence, percebe, compreende, perguntava como quem queria ser honesto com Maria e com Deus. Vamos tentar imaginar José ciente de que se tratava do querer benevolente de Deus. Mas a feminilidade daquela jovem, então, José, pertencerá à humanidade. Sua capacidade generativa é para a humanidade ser salva e ei-lo decidido a falar com Deus, que se dispõe a obedecê-lo. E ela, a jovem, também ela, colocada nas mãos daquele sujeito humilde, talvez ridicularizado, mas ele a protegia porque a amava e porque amava seu Deus. Vamos um pouco mais agora. Vamos colocar o nosso nome lá e lembrar nossas dúvidas, nossos temores, até nossos direitos. E vamos tentar falar com José e com aquela jovem Maria, porque são muitas as situações nas quais entre a vontade de Deus e a nossa há contrastes. Queremos crer, mas não queremos ceder. Queremos ser religiosos, mas gostaríamos que Deus se adaptasse a nós. E José talvez esteja e Maria ao lado dele. Os dois, aquele casal de Nazaré, a olhar para mim, a ouvir o que, quais são os contrastes entre a minha vontade e a vontade de Deus e a perguntar a eles como conseguiram despojar-se de si próprios para que Deus pudesse participar da história humana de uma maneira sublime e humilde. E talvez eu deva ouvir aquele casal, a jovem Maria, aquele homem justo José, a olhar para mim e dizer e repetirem que a experiência deles de abandonar-se à vontade de Deus fez deles vencedores humildes. Vencedores humildes. Então, o que vou responder a Deus depois de ter conversado com José e com Maria sobre os meus contrastes? Ele está, é a hora da minha oração, da minha palavra, da minha reação morante.